Prefeito, o que a gente tem observado, o senhor está com uma dificuldade muito grande para recebimento de vacinas, inclusive o senhor chegou a falar que já foi para a justiça. Por que o senhor acha que está acontecendo essa situação de Ilhabela não estar recebendo as vacinas do governo do Estado? Bom, primeiro que não é só Ilhabela. Eu reclamo, né? Muitos prefeitos não falam, porque a gente tem um governo do Estado que não gosta de ser criticado, gosta de fazer propaganda, de fazer, vender algumas notícias que não são verdadeiras na mídia e não gosta de ser retrucado. Eu retruco e estou provando com relação aos profissionais de educação que recebi, que mandei, que cadastramos um número de profissionais e recebemos muitas vacinas a menos. Então, a gente está indo na justiça para exigir um direito que é nosso. Aquela ideia que o senhor tinha lá atrás de compra de vacinas permanece diante dessa situação ou não? Não, não prosperou nenhum município, nenhum Estado pôde comprar vacinas. O Ministério da Saúde, eu acho que acertadamente centralizou essa compra e está garantindo vacina para todos. O que está acontecendo é que alguns municípios recebem mais vacinas, outros menos, pelo menos no governo do Estado é assim, aqui em São Paulo. E essa é a pergunta que eu faço para o governador João Dória. É por que algumas cidades recebem muito mais vacinas em números percentuais do que nós? Então, essa é uma pergunta que eu faço e agora questiono judicialmente. Tá certo, obrigada. Ouvimos aqui o prefeito Toninho Colucci falando da abertura da Semana de Vela e também a situação das vacinas em Ilha Bela. É por que vocês passam lá novas. Ouvimos aqui o prefeito Toninho Colucci com a abertura da abertura da abertura da abertura da abertura. Obrigado.